O programa Reconexão Periferias recebe hoje Carol Bispo, presidenta e fundadora da organização Elas Existem, Mulheres Encarceradas, uma das mil organizações do mapeamento realizado pelo Reconexão Periferias. Ela é fundadora da organização e fala sobre sua construção e perspectivas. A segunda entrevistada é Rafaela Rosas, egressa do sistema prisional que recebeu apoio e se tornou agente de leitura do Elas Existem. Acompanhe a partir de agora essa importante conversa que trata de raça, gênero, desigualdades e encarceramento. Eu sou a Carol Bispo, eu tenho 36 anos, sou fundadora e diretora, presidente na Elas Existem e Mulheres Encarceradas, sou conselheira no Reconexão Periferias, mestre em segurança pública e fui a primeira advogada de segurança pública da ONG Redes da Maré para atuar dentro de uma comunidade de favela. Eu sou uma menina de Guadalupe, eu comecei, a minha organização ainda morava em Guadalupe, é uma parte do subúrbio carioca, então a primeira vez que eu fui no centro do Rio de Janeiro foi quando eu passei na faculdade, então eu não conhecia sobre aqui. Então, quando Elas Existem começou, a maioria das pessoas moravam ou na Zona Sul ou moravam para cá, porque a gente começou lá na OAB como um grupo de trabalho e pesquisa. Então, quando acabava as reuniões, eu ainda estava dentro da Avenida Brasil, dentro do ônibus, indo para casa e as meninas já estavam nas suas próprias casas. Então, a primeira dificuldade foi entender contexto social, entender que eu não tinha tempo. E não é que eu não tinha tempo porque eu não queria, mas que a vida não permite que eu tenha. Então, no momento que eu estou atrás de network para dizer sobre Elas Existem e eu tenho que falar com 100 pessoas, as pessoas não conseguem entender que a gente precisa falar com 100 pessoas. Então, assim, hoje eu tenho 7 pós-graduações, tenho meu mestrado, fui para fora do país, mas ainda assim eu sou vista como a menina de Guadalupe. Então, a minha organização passou por diversas dificuldades, principalmente para se firmar que a gente não precisa falar com as pessoas de fora, a gente precisa falar com as pessoas que estão lá dentro. Então, do lado de fora, a gente não vai disputar, a gente não disputa narrativas, porque a gente está aqui para somar. E nessa soma é como é possível mudar a vida de mulheres trabalhando juntos. E a gente acredita, principalmente, que ninguém faz nada sozinha. Eu tenho pavor de andar sozinha. Então, aonde eu for, eu quero ter um par, quero ter várias pessoas comigo. Então, assim, acredito que uma das maiores dificuldades foi ser uma pessoa que monta um grupo pequeno, saindo de Guadalupe, saindo tendo, por mais que a minha pele seja clara, eu chego num lugar, as pessoas me olham, elas veem que eu não sou branca. Então, tendo todos esses avanços é, como assim você estuda? Como assim você está falando? E, principalmente, como assim você quer trazer dinheiro? Porque, ah, elas existem, eu quero trazer dinheiro. Quero fazer a diferença, quero ser ferramenta, mas quero que as minhas meninas andem bem. Quero que as minhas meninas estudem vinho. Quero que elas comam bem. Eu quero proporcionar tudo o que nos foi negado. Eu fui comer uma maçã verde pela primeira vez em 32 anos. Então, assim, eu achava que maçã verde era só bala. Então, quando eu entendi que existia maçã verde, eu nunca tinha visto. E eu achei aquilo surreal. Então, para mim, é tudo o que eu quero para mim, eu tento trazer para as meninas. E, assim, eu brinco as minhas meninas, porque, realmente, quando eu pego, eu pego para mim mesmo. Porque eu quero que todo mundo possa pegar uns aos outros. Entendendo que essa revolução, ela só vai ser viável e vai ser possível quando a gente parar de pensar no individual e pensar no coletivo. E pensar no coletivo não é pensar em alguém que está do nosso lado. É pensar em alguém totalmente diferente da gente. Então, assim, hoje elas existem majoritariamente de mulheres trans e travestis. Então, assim, é importante pontuar isso, que tem uma distinção entre trans, entre mulher trans e mulher travesti, que todo mundo começa a colocar como num globo só. Mas eu adoro quando eu estou num lugar e eu falo para alguém assim, mas quantas travestis você tem no seu convívio? Porque você tem para dizer que quer contratar, quer estudar, mas quantas você convive diariamente? Quantas você senta para tomar uma cerveja? Quantas você vê outras histórias que não só de dor? Então, a elas existem que é ser esse lugar. E acredito que a maior dificuldade é demonstrar para as pessoas esse lugar, que é um lugar que não existe. E aí não é só disputa política, é uma disputa real, é uma disputa que é não disputar, que é algo que as pessoas não estão preparadas e não querem saber. A gente não tem tempo para disputar. A gente está real mudando o mundo, sabe? A gente está no Acre. Eram quatro dias na semana dentro do presídio. No Rio de Janeiro acabou de sair a autorização. São cinco unidades prisionais. E aí estar na Elas Existem é dizer, eu quero que você faça por você e pelos outros, mas ao mesmo tempo é, como eu posso fazer pelos outros se eu não amplio o meu olhar e entender que esse outro não é a mesma perspectiva que eu? Entender que esse outro, muitas das vezes, um exemplo, uma das primeiras pessoas que a gente contratou para limpar aqui a sala não limpava o teto. E aí foi lá na outra sala. E aí a gente começou a falar, mas ela mora na rua, ela não olha para cima. Então eu pedi para ela limpar o teto e eu preciso dizer para ela que para mim é uma coisa óbvia e que para ela não é óbvio. É eu dizer sobre pequenos detalhes que eu só vou acompanhar se eu viver diariamente com essas pessoas. Então eu acredito que, para além das dificuldades como organização, é importante olhar as dificuldades como pessoa, que as pessoas mesmo impõem as disputas, as barreiras e principalmente em não abrir oportunidades na vivência real para outras pessoas e outras perspectivas que sejam além da gente mesmo. A Elas Existem é uma organização que começou aqui no estado do Rio de Janeiro em 2016 para trabalhar com mulheres e adolescentes dentro do sistema prisional e dentro do sócio-educativo. Em 2014 saiu o primeiro relatório sobre mulheres dentro do sistema prisional, um relatório bem específico, demonstrando como do ano de 2000 a 2014, esse número ele cresceu absurdamente. Aqui no estado do Rio de Janeiro, de 2013 a 2014, a gente passou do número de mais de mil e pouquinho para 4.600 mulheres. Foi um número muito grande, fazendo com que eu quisesse dizer para as pessoas que elas existem. E na minha cabeça, acabar com o sistema prisional, porque esse é um dos valores da Elas Existem, é trabalhar com mulheres dentro do sistema prisional, mas fazer com que elas não voltem. E para a gente, acabar com o sistema prisional é fazer com que essas mulheres não voltem, é ser ferramentas. E pode ser que elas não fiquem com a gente, há de eterno, e a gente nem quer, mas a gente quer ser ferramentas, quer que elas possam sonhar, possam acreditar e principalmente que elas possam ver que tem outras possibilidades. Que o cárcere, todas as amarras, todos os vícios, tudo que ele traz, ele é um momento. E ele vai se refletir. Mas nessa reflexão, que é possível. É possível falar com outras pessoas, é possível ter outros olhares, e principalmente, é possível utilizar daquela dor para ser força. Ser força para outras mulheres, ser força para outras pessoas, e principalmente, mudar o mundo. Ainda que seja de uma mulher por vez, a ideia da Elas Existem é essa. A Elas Existem começou aqui no estado do Rio de Janeiro, em 2016. Em 2019, a gente conseguiu o nosso primeiro aporte, e aí a gente conseguiu construir um projeto de remissão de pena pela leitura, dentro das unidades prisionais, e um outro projeto para trabalhar com mulheres que saíam da prisão. Nesse momento, a gente se empenhou muito em auxiliar e dar apoio para essas mulheres que saíam, para fazer com que elas não voltassem. E nesse momento veio a pandemia. E aí a gente precisou se reestruturar, se reinventar, se desenhar novamente. Então, na minha cabeça, e eu acho muito importante dizer isso na minha cabeça, porque eu consigo entender que às vezes a minha cabeça pensa um pouco diferente que outras pessoas. Então, eu tenho tentado muito colocar na minha cabeça, naquele momento de pandemia, as pessoas que passavam pelo sistema prisional, assim como as pessoas que visitavam pessoas dentro do sistema prisional, elas tinham como sua maior fonte de renda o trabalho autônomo, um trabalho de rua, um trabalho de base, o qual a pandemia cortou. Então, redesenhei a Elas para não entrar dentro do presídio, mas estar dentro das favelas. Então, nós fomos construir tudo o que a gente fazia dentro das nossas sedes, e no presídio, na favela de Acari, e depois lá em Santa Rosa. Então, a gente atendeu mais de 90 pessoas dentro das duas comunidades, com um curso de design de sobrancelha, cutilagem e esmaltação, e artesanato com materiais encicláveis. Porque, na minha cabeça, de novo, ao fazer uma unha e você ganhar 20, 30 reais, você não precisa descer para a pista para se prostituir por causa de 20, 30 reais. Você consegue fazer uma unha. Se você conseguir fazer um brinco, se você conseguir vender aquele brinco, ainda que seja para se drogar, porque quem somos nós? A gente está aí tomando a nossa cerveja, fumando o nosso beckzinho, vivendo a vida, tomando o Rivotril e achando que está tudo bem. Porque viver a vida é foda. Então, a importância da gente também valorizar e entender a redução de danos nesse lugar, que sim, ela pode 30 reais comprar a droga dela, mas ela não vai precisar se prostituir. Ela não vai precisar furtar. Ela não vai precisar voltar para dentro de uma unidade prisional. Então, nesse trabalho que a gente começou a fazer dentro das favelas, eu recebi um grant e eu ganhei um dinheiro para ir para Paris e eu troquei Paris pelo Acre. Porque, em 2015, naquele primeiro relatório sobre mulheres dentro de sustento prisional, ele foi pesquisado em 2014 e publicado em 2015. E nessa publicação, 100% das mulheres encarceradas no Acre eram negras. E eu fui uma das únicas pessoas no Brasil discutindo sobre isso. Então, de 2016 até 2020, todos os espaços que eu ia, eu falava, o Acre existe. Porque vocês não estão olhando o Acre. E as pessoas discutiam comigo sobre você é do Sudeste, porque você está falando sobre o Norte. E eu estava falando porque ninguém está falando. E, para mim, é. Eu acho que a gente precisa falar de todos os espaços. Então, eu troquei Paris pelo Acre, fui vivenciar três semanas no Acre e fiz a pesquisa com 167 pessoas. Passei por cinco unidades prisionais de ônibus em todas as cidades do Acre para tentar ouvir, para tentar entender. E, depois da pesquisa, a gente publicou uma pesquisa. É a primeira pesquisa com relação ao perfil das mulheres presas no Acre. É a primeira pesquisa específica de mulheres no Acre. Mas, para mim, não era sobre isso. Eu poderia ter dado super ânfase, eu poderia ter super trabalhado com essa pesquisa, mas, para mim, era... Dá para fazer mais. Dá para brincar no Acre. E foi exatamente isso. Eu levei todo o trabalho que eu fazia nas favelas e dentro do presídio para o Acre, levando um conceito de estar dando certo no Sudeste. Porém, aqui no Norte, eu não fui para a capital do Acre, eu fui para o interior, eu fui para a última cidade, Cruzeiro do Sul. E, nessa última cidade, eu fui para lá, sim. O diretor do presídio morava na rua atrás. Eu saía para correr para falar com ele. Oi! Vou lá hoje, hein! O delegado da cidade morava três ruas de mim. Então, eu comecei a criar um vínculo com a política do sorriso, onde eu ria demais. Então, esse ria demais me permitiu entrar dentro do sistema, levar pessoas para dentro do sistema e construir o primeiro congresso internacional da Elas Existem dentro do sistema prisional lá no Acre. A gente levou 32 professores. Na verdade, assim, 32 pessoas, que para mim, a Ampará, por exemplo, é uma professora. Então, assim, a gente levou familiares de presos, a gente levou egressos do sistema para dentro do presídio lá no Acre, no primeiro congresso nosso. Assim como o nosso segundo congresso, a gente fez em Salvador, dentro da unidade, no Hospital Penal Psiquiátrico, para trabalhar com as consideradas loucas e criminosas, que também é um público que, muitas das vezes, são usuários de drogas, muitas das vezes estão em surto psicótico pela falta do uso das drogas e acabam sendo presas e sendo criminalizadas por um lugar que nem deveria. Então, ir para o norte do país foi levar um outro olhar, olhar uma outra perspectiva. E para o Nordeste, hoje a nossa diretora, a Alana, é a primeira mãe de santo, travesti de Salvador. A nossa diretoria é composta por duas travestis e uma moradora de favela lá da Cari e eu. Então, assim, entendendo que, quando a gente chega em Salvador, que é o Nordeste, a gente pode dizer Rio de Janeiro, Acre, Salvador. E aí a gente fala Sudeste, Norte e Nordeste. E quando eu chego em Salvador, eu consigo entender que tem olhares e perspectivas que todo mundo conhece, mas ninguém quer falar, ninguém quer encostar. Então, para isso, eu fui para o Nova York, fui estudar em Nova York, falei, a pretinha de Guadalupe vai estudar em Nova York. Então, eu fui atrás de um grant para que eu pudesse viver meu Sex and the City em Nova York. Então, eu estudei durante nove semanas, fiz um curso de inglês durante nove semanas, lá em Nova York e consegui fazer 14 parcerias em Nova York. Então, logo depois, a gente foi, no caso eu, eu fui para Washington. Então, enquanto eu estive em Nova York, eu fiz Nova York, Washington, Filadélfia e Montreal. Então, hoje a gente tem parceiros nesses lugares, além de fazer uma incidência desde 2017 na América Latina. Então, a gente também está atuando em Bogotá, no México, e tem parceiros até na Malásia. Então, a gente está discutindo política de drogas com duas meninas na Malásia, por exemplo, porque o que está acontecendo no Brasil é extremamente importante trazer que, de 2000, quando o número de subsistema prisional eram em 6 mil mulheres, e aí, se eu contabilizar quem estava de tornozeleira e cumprindo outras medidas, a gente chega ao número de 10 mil mulheres para 42 mil mulheres é um número muito grande. Então, hoje, o Brasil é composto mais ou menos por 34, 35. Então, ele diminuiu os últimos cinco anos, mas, ainda assim, é um número extremamente grande. A Rússia, por exemplo, que era o quarto país, hoje ela é o terceiro país. Então, ela ultrapassou, o Brasil ultrapassou a Rússia, porque países, em primeiro lugar, é os Estados Unidos, e o segundo é a China, estão reduzindo. E o Brasil é esse que está avançando. Então, a importância de falar isso de forma global é não só trazer um olhar do Rio de Janeiro, é eu falar lá em Nova Iorque sobre o meu Acre, é falar lá em Nova Iorque, é falar em Washington sobre Salvador, é falar que em Salvador 88% ainda é de mulheres negras encarceradas. Então, quando o presidente Lula, em setembro de 2023, ele institui a ODS-18, e aí é importante trazer que elas existem baseadas nas ODSs, a gente tem o desejo de mudar o mundo e a ODS, que bom, ela nos academiza para isso, porque ela tem as metas e as proporções onde a nossa fala não se torna só uma fala e eu quero mudar o mundo, mas eu quero mudar o mundo agora com argumentos, com meta, com proposta. Então, quando o presidente Lula, lá em Nova Iorque, na Climate Week, determina que o Brasil vai cumprir uma ODSs, vai surgir uma ODSs-18, para falar sobre igualdade racial, para falar de racismo, elas existem e falam, opa, qual o melhor lugar para falar que se não dentro do presídio? E aí eu não estou falando numa perspectiva só de que as pessoas estão sendo presas, mas que essas pessoas presas, elas vão sair, e essas pessoas, quando saem, elas precisam de trabalho, mas para além de trabalho, essas pessoas precisam de amigos, essas pessoas precisam de acolhimento, essas pessoas precisam de oportunidades e principalmente ferramentas, ferramentas para que elas acreditem que não é só aquilo, que aquilo é um momento e que não é para todos sempre. Então, quando a gente pega a ODSs-18 para trabalhar com todas as outras ODSs, a gente consegue entender que a luta antirracista é, sobretudo, de mudar o mundo. Então, elas existem hoje, é uma organização global com muito orgulho, focada em trazer dinheiro, porque as meninas precisam de dinheiro. Então, assim, há muito tempo atrás, as pessoas pensavam que o terceiro setor, que era majoritariamente de pessoas brancas, ele deveria ser um trabalho de caridade e ele não é. O terceiro setor, ele é um trabalho como outro qualquer e esse trabalho como outro qualquer, ele tem que ser valorizado para que a gente melhore, inclusive. E nesse melhorar, inclusive, é dizer que pessoas brancas que fizeram por caridade, muito obrigada, hoje pessoas negras estão trabalhando e precisam de dinheiro e nesse precisar de dinheiro é precisar avançar. Então, quando eu chego na América do Norte para trazer dinheiro para cá, é a mesma forma de trouxe Quênia do México para cá para discutir sobre transfeminicídio e a gente conseguir, junto à Quênia, fazer com que isso seja uma conduta penal no México. A gente está influenciando para que mulheres trans e travestis não sejam só esquecidas e tampouco sejam vistas só na forma de opressão e de dor, mas que elas tenham trabalho, que elas tenham vivência, que elas consigam mudar uma conduta penal assim como a Quênia fez lá no México. Eu quero que as pessoas saibam que quando elas saírem da prisão elas vão ter alguém para elas procurarem. E aí não é só um espaço físico, é alguém mesmo, porque para mim vestir a blusinha, elas existem, é mais do que botar uma blusa física, é você entender que a tua atitude vai ajudar alguém. E aí a atitude de sentar no barzinho para tomar uma braminha com alguém é você ouvir a história daquela pessoa. Então, o meu objetivo de vida, e aí é o meu objetivo de vida para os próximos seis anos, porque eu só tenho mais seis anos, o meu objetivo de vida para os próximos seis anos é fazer com que elas existem, cheguem em todos os lugares, nos 23 estados do Brasil e para além do Brasil, em vários outros estados. Então, assim, tanto na América do Norte, na Europa, e é isso, uma amiga na Malásia, o outro em Pequim, e a gente discutir, está acontecendo isso no Brasil, e é preciso trazer esse debate. E aí é entender que quando a gente está aqui falando sobre mulheres trans, mulheres cis, esse discurso lá ainda nem chegou. Em determinados lugares, o discurso é outro discurso. Então, eu preparar as minhas meninas, eu preparar elas estudando o ADS, eu preparar elas com formação, é todas as vezes eu falar que ninguém vai andar de chinelo, é saber que elas vão estar em qualquer lugar, de qualquer forma. E quando eu brinco que eu só tenho mais seis anos, é porque eu tenho um planner de vida, e com 42 anos, eu quero ter uma fazenda de maconha, e contratar pessoas que passaram pelo sistema prisional como cultivadoras de maconha, fornecendo óleo canábico para quem tem questões, assim como eu, de fibromialgia, ou assim como outros colegas de dores que vão para além, como dores mentais, como as dores que vão para além de dores físicas. Eu sou advogada há 11 anos, e eu me formei em 2013, durante as manifestações. Então, eu sou advogada de Black Block, Então, o meu direito já começa em defender outras pessoas, em ser ferramenta para outras pessoas. Então, quando eu começo na OAB, eu realmente vejo que não tem espaço para pessoas como eu, pessoas negras, pessoas suburbanas, ainda que minha tom de pele seja um pouco mais clara, a gente branca sabe que eu não sou branca. Então, eu comecei a organizar eventos, e eu era muito boa nisso, e eu organizava muitos eventos, e muita gente branca falava, mas eu sempre conseguia colocar umas duas, três pessoas negras falando também. Até eu começar a virar coordenadora e começar a organizar mesas para pessoas negras falarem. E aí, quando elas existem, surge, é um dos critérios, mas eu até abro um ou outro. Tem sempre uma cota de homens, mas, assim, normalmente é sempre mulheres falando, sempre mulheres negras falando. Então, eu acredito muito a importância de ser ferramenta para abrir espaços. Então, assim, antes não se tinha, e eu sou muito honesta em dizer que eu tive que construir esse espaço, que eu tive que abrir as portas de forma, com pontapé, e no que eu faço, em como eu faço, às vezes, eu me sinto muito sozinha, e muito sozinha, porque não existe o que eu faço em outros lugares. E não é só brigar. E tem algumas pessoas que acham que eu estou brigando o tempo todo. Porque eu estou brigando o tempo todo. E eu estou brigando para que outras pessoas estejam aqui. Eu sei que eu alcancei determinados lugares, então, passe o microfone. Abro para que outras pessoas falem, para que outras pessoas vejam. Então, eu acredito que quando a gente alcança determinados lugares, assim como, fico muito feliz e orgulhosa de ser a Carol Bispo, que eu sou hoje, e ter esse peso de ser a Carol Bispo, muita terapia para poder me ajudar a entender e aceitar, principalmente por ser uma mina negra, o qual a autoestima nunca foi tão alta. Então, assumir o quanto eu sou feliz e orgulhosa de ser a Carol Bispo é também entender que é possível abrir portas, que é possível abrir para mim e para outras mulheres. E aí, eu vou finalizar com vocês, trazendo, assim, uma das frases principais da Elas Existem é não serei livre enquanto outra mulher foi prisioneira, ainda que as algemas delas sejam diferentes das minhas. É uma frase de Audre Lorde e eu trago para a gente, as correntes delas são de metais, as nossas são físicas, são emocionais. Então, assim, enquanto eu não puder fazer tudo o que eu quero fazer, ainda assim, eu continuo acorrentada. Então, é a forma que a gente tem, dia após dia, de quebrar as amarras, as nossas e as delas. É, eu tenho 31 anos, né, sou de 93 e esse estigma de ser uma travesti, a gente luta todos os dias, né, pela sobrevivência e quebra todos os dias. É o não, 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 é a gente, o nosso respeito, tipo, nosso direito também. e é complicado porque a gente, nós, travestis, é bem difícil as informações, é bem complicado chegar. Então, você vai acabando aceitando as coisas, você aceitou uma bolsa de poder, você aceita, você corta, você xingada na rua, você aceita, você faz essas coisas. E quando você conhece, vai conhecendo as coisas, as informações vão chegando, você tem um instrumento que vai chegar e vai te dar lá a informação, você vai conseguindo todos os dias falar assim, não, isso aqui está errado, não, 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 não pode, deixa, deixa, aí eu falo, eu não, eu, me incomoda muito ver, tipo, outras pessoas falamos nos nossos corpos, tipo, em rodas de conversa, em isso, em isso, não, amiga, também eu posso falar sobre a minha vivência agora, eu tenho autonomia de falar sobre o meu corpo, porque eu vivi, eu vivo na pele todos os dias, e isso, eu sobrevive, eu estou, eu quero correr, tem época, tipo, ai meu Deus, tem época que eu só saia à noite, né, porque de dia era Deus que me livre, agora um horror, sim, daí fui, fui quando eu acho que foi minha liberta, tipo, o grito de pai, não, realmente, eu estou abdicando de mão de tudo, né, tipo, da minha família, dos meus amigos, para eu viver realmente o que eu quero, o que eu me sinto também, porque foi isso, foi eu me assumir, o travesti, e o gregar foi tudo, a família, foi amigos, foi aquela que normalmente acontece na vida de uma travesti, né, quando ela se começa a se transicionar, tem, tipo, é muito raro, hoje, hoje já, durante as informações, a campanha, isso, leis, aquilo, as famílias hoje já tem, já tem um, por acesso à informação, elas já tem um nível de aceitação, maior do que na época, quando eu comecei, tipo, eu tenho 31 anos, eu me entendo como travesti, desde quando eu comecei a engatinhar, sempre que tive um sujeito afeminado, sempre todo mundo, a mãezinha, ela é muito delicadinha, a mãezinha, eu falo, delicada que não, meu filho é homem, meu filho, é isso, porque lá, tipo, é muita coisa de plantação, lavoura, meu filho, você é dono disso, você é dono de fazenda, dono de fazenda, e você sempre via que, tipo, as conversas nunca se conectavam, a cidade mesmo não conectava, porque a cidade é uma cidade, tipo, bolsonarista, né, tipo, de 90% das pessoas são religiosas, são conservadoras, convenhamos bem que se entendemos, não é conservadores, né, e aí foi assim, daí comecei, e sempre tive assim, ah, eu preciso, mostrar para a minha família, e precisava provar para a minha família que eu, eu, não era porque eu era uma, uma mulher trans, mulher trans não, travesti, porque mulher trans é uma coisa mais, ressignificar e tirar, realmente o peso de uma travesti, e aí eu, preciso terminar meus estudos, mesmo, tipo, eu indo para a rua, porque eu precisava, precisava, é, sobreviver, precisava ver, era só eu, era eu por mim mesma, não tinha uma, ah, eu tenho uma dificuldade, vou ligar para a minha tia, que a minha tia, vai, vou ligar para a minha mãe, e não tinha, nem mesmo para conversar, amigos, essas coisas, essas coisas, eram as que tinha na rua, saia, descia para a pista, ficava dois, três dias, depois voltava para casa, ficava na pista, até conseguir diária, de semana, depois voltava, descansava um pouco, voltava, fui conseguir terminar o ensino médio, por incrível que pareça, conseguir, amiga, foi, tipo, foi bem, foi, foi bem cruel, porque as pessoas, tipo, ela já, nessa época, eu estudava à noite também, já, para não ter tanta essa, essa masterização dentro de sala de aula, porque era, era massacrante, todos os dias, os olhares, era complicado, mas fui, fui indo em 2012, consegui, terminei o ensino médio, em Brasília, e aí, ah, eu vou começar a fazer faculdade, só que daí, a dificuldade, eu nunca gostei de fazer programa, de me prostituir, eu fazia, porque tinha, tinha que fazer, tipo, tinha que me manter, aí foi quando eu comecei a conhecer algumas pessoas, que comecei a roubar, aí, primeiro, a gente começava a roubar, um descuido mesmo, aí, conheci as drogas, já também tinha, eu morria de medo desses, eu sempre me policiava, não, eu não posso usar isso, não posso usar aquilo, porque eu tenho que mostrar isso para minha família, só me frustrei, tipo, tenho que mostrar isso para minha família, tenho que fazer isso, sempre nessa sentativa, só me frustrando, só me frustrando, aí, até que falei, ah, foda-se tudo, vai, todo mundo tomando, e deixa, e fui viver, e fui, comecei a entrar num bondezinho, aí, que a gente começava, a gente roubava no descuido, dando remédio, depois fui para o mais pesado, comecei a roubar no 5-7, na mão armada, tirei três cadeias, aqui no Rio, e nessas três cadeias que eu tirei, foi onde eu conheci o Elas Existe, porque, como dentro do sistema, a gente era, não tinha visita, não tinha, não tinha nada, o Elas Existe chegou, selecionando meninas para fazer, para participar de curso, acho que era de empreendedorismo, quando eu comecei, era curso de empreendedorismo lá dentro, e quando eu conheci elas, era maravilhoso, porque a gente saiu uma vez por semana, e a gente que está ali dentro de uma cela, trancado com 180 homens, não tem nenhuma visita, você tem que ir obrigado a comer, tipo, aquela comida que chega, quando eles chegavam, que eles vieram uma vez por semana, que eles chegavam, essa uma vez por semana, a gente todo mundo esperava, e era assim, as meninas eram escolhidas, eram 15 meninas, na minha época eram 300 e poucos travestis, eram 15 meninas, escolhidas para sair, e fui começando a ter esse contato com eles lá dentro, aí saí, começaram a me interessar pelo tema, depois, na minha segunda cadeia, conheci ela na cara o bicho lá dentro do sistema, me apaixonei pela ideologia de vida dela, e realmente comecei a acreditar nas coisas, tipo, eu acho que posso também agora de novo, porque foram tantas coisas que aconteceram que acabam que vai te desmotivando, realmente fazendo acreditar que você realmente não pode chegar, num lugar de visibilidade, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo, porque a sociedade já te impõe isso, pelo corpo que você transita nela, na sociedade, e aí fui, fiquei, aí volto a sair, pela medida provisória, e aí comecei a frequentar a sala aqui, aí fazia alguma via uma vez por semana, não tinha ajuda de custo, não tinha bolsa, não tinha nada, a gente vinha mesmo por causa, pelo interesse, porque, tipo, elas despertavam isso na gente, e a gente via, e a gente via, realmente, olha só, eu via, assim, eu via, tipo, Carol, uma mulher cis, de privilégio, já olha só, ela está lutando pelas nossas causas, que, tipo, o que é isso? Se uma pessoa de fora acredita em mim, também posso acreditar que eu posso chegar em algum lugar, aí fui vindo, mas, mesmo assim, eu precisava, eu continuava indo para a rua, todos os dias, e aí fui presa de novo, pela terceira vez, aqui no Rio, e aí na minha terceira cadeia, foi quando eu comecei a lá dentro, já, tipo, juntar as coisas, tipo, ah, não, calma, está muito acelerada, daqui a pouco, vai falar que você não vai passar da estatística de 20 anos, porque eu era da rua, era perturbado, falei, não, acho que agora eu tenho que fazer alguma coisa por mim, aí foi quando a gente, quando eu comecei a sair novamente, aí comecei a frequentar, estar aqui, aí fui convidar a Natasha, já estava, ela trabalhava aqui, aí surgiu uma vaga para vir, para vir para a limpeza, daí a outra equipe que estava aqui me chamou, falou, rapaz, você quer, você aceita, vim uma vez por semana, vim aqui, porque tem muita coisa, só fazer isso aqui, ver isso aqui, daí eu aceitei, fiquei acho que uns dois meses na limpeza, aí quando criaram o grupo dos multiplicadores, aí fui convidada, para participar dos multiplicadores, que a gente vinha todos os dias, e tinha várias atividades para a gente fazer, a gente tinha aula de inglês, de postura social, e nós temos o 4,20 também, redução de danos, que inclui a gente se formou, pela Escola Livre de Recife, fizemos, e foi uma coisa muito enriquecedora, esse curso de redução de danos para a gente, porque a gente vive na rua, a gente passou por todo esse sistema de droga, de noite, disso, daquilo, e essas coisas foram só agregando os valores, 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 e me fortalecendo cada dia mais, e aí o posto eu vi, tipo, pô, cara, a minha história, vi, tipo, na rua as pessoas já viam assim, nossa, você trabalhando na hora já existe, né? Nossa, a gente via que a gente já estava sem inspiração para outras pessoas, porque eu também morei, morei, o que, uns 3 anos na rua, antes, porque eu saí da rua, quando comecei a vir trabalhar aqui, na minha última cadeia, porque eu falei assim, aluguei uma casa lá no Tabajara, e fiquei lá uns 6, 7 meses, só que devido o acesso também, de vir para lá, vir para cá todos os dias, aí condução, aí passagem, é isso, aí porque aqui a gente tem nosso jeitinho, A gente anda, dá uma carroça ali, fazia aquilo, aí eu vou sair de lá e vim para o centro, aí aluguei uma outra casa ali na Providência, hoje eu moro lá, ali na Pedra Liza, já tem um ano e pouco, um ano e pouco, porque isso aconteceu logo depois que eu saí do presídio, já foi o que as coisas foram acontecendo, e a Elas Existe, ela só me mostrou que realmente é possível, é possível sonhar, é possível você reescrever a sua história, que eu acho que ninguém é mais, que as pessoas não têm uma importância maior que a outra, é isso, é as oportunidades que são tiradas, ainda mais quando se trata de um corpo trans, que é ser negado tudo, que é ser negado a direito, a educação, que é ser negado uma alimentação, eu tenho uma amiga minha que faz poesia, e nas poesias dela ela fala isso, já que a sociedade me tira tudo, você tem que suprimir a minha sobrevivência, você é capaz de me, você tem que ser responsável pelo que está acontecendo comigo, e é isso. É lutar pela sua sobrevivência, pela sua existência todos os dias, porque quando a gente é presa, a gente é mandada para uma unidade masculina, e quando geralmente uma mulher é presa, ela já é da sociedade abandonar dentro do sistema, o homem não, o homem já tem, geralmente tem uma avó, tem uma tia, tem uma mãe, que ele vai dar algum apoio, e a gente não, a gente tem que sobreviver com as ferramentas que o sistema dá para a gente sobreviver, e lá dentro é a mesma coisa que tem que falar, é a prostituição, se você quiser, porque lá dentro não se chama prostituição, se chama é... Ai, gente... Não pode falar prostituição lá dentro, a palavra faltou, mas tem um outro nome que se dá lá dentro e que não se pode cobrar dinheiro, tudo... É, troca de favores, então, vem cá, fica comigo à noite, que amanhã eu vou fazer a sua cantina. Infelizmente, você que não precisa de um creme, precisa de, tipo, humanização lá dentro, o acesso tem, mas você precisa ter capital, quem tem dinheiro vive relacionamente tranquilo lá dentro. E quando eu comecei a ver esse vínculo com elas existe lá, gente, a gente ficava no ar e vai chegar, porque ele chegava e já levava um creme, já levava, tipo, era simples, um bolo, um suco, uma coisa, mas você comia uma coisa diferente do que era proporcionado pelo sistema, porque a comida do presídio, amiga, não tem... Infelizmente, eu não vou te falar, não é feito nem para animal, porque é um animal também não merece comer uma comida daquelas condições que eles trazem. A comida, às vezes, vem estragada, ou, tipo, pega o peixe, a cozinha, a sardinha, eles batem no liquidificador com tudo, com espinha, com coisa e tudo, e jogam lá em cima da comida. Então, quando chega, você não consegue nem separar, quer até ter espinha, aquele cheiro forte na sardinha, fígado, aquela coisa crua, que você vinha, e tinha hora que você tinha que comer, porque, felizmente, não tinha outra coisa, você está em uma cela ali. A única coisa que você tem é só a grade, para olhar para fora, que não tem... Quase todas as minhas cadeias, eu rodei por algumas, mas eu sempre ia para o galpão, que era a minha cadeia de origem, aqui na Cidade da Boa Vista. E era muito complicado, era muito... Mas a gente fala assim, ah, mas complicado, você voltou três vezes? Você voltou três vezes. É a sobrevivência. Então, eu precisava sobreviver, não tinha, até eu conheci o Elas Existe, eu não tinha essa luz, eu já tinha perdido, tipo, o meu brilho mesmo de... Eu não tinha acreditado no que a sociedade fala, tipo, é, o que te oferece para a gente? O que é a prostituição? É a pista. A pista, para ir para a pista, o que é que você precisa? Usar uma droga. Você não consegue ficar a noite toda parada, com o seu corpo, aí você vai com essa droga, daí eu fui, comecei a enxerar pó, depois comecei a usar kei, depois fui para o crack, aí foi quando, pô, a bala, abalou todas as estruturas. O crack, aí fui presa, de novo, de tudo, aí já gera uma sobrevivência e consuma, preciso manter meu vício, aí você começa a ficar mais violenta, você começa a querer mais, você começa tudo de dia. Aí eu tive essa rede de apoio do Ares Existe, porque quando eu conheci, que foram, tipo, foi uma luz, foi uma luz, não está sendo uma luz na minha vida até hoje, porque hoje eu tenho, hoje eu tenho planos, eu tenho metas na minha vida, e eu posso, tipo assim, eu posso sonhar hoje, e mesmo a gente tendo essa luz, ainda é muito difícil também para a gente, as oportunidades também são negadas ainda, por mais que as pessoas falam, que é bonitinho ter ali aquele ciclozinho ali para socialmente ser bem vista, ser bem quista, mas a realidade do tratamento da vivência é diferente e aqui não, aqui, tipo, eu me sinto, eu posso ser realmente eu, eu posso ter minha voz, eu posso ter minha opinião, eu posso, ah, não, faz isso, eu quero, não, não gostei, eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade que, tipo, na rua não, você tem que, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer porque não tem outra opção, ah, não, é, faz, é, faz isso aí, eu tenho que descer hoje, não, ah, eu não quero descer hoje, quero ficar em casa, não tinha essa opção, cansada, com fome, alguma coisa, eu tinha que ir para a rua, hoje eu posso, porque, assim, eu usava muita droga, porque, tipo, eu usava droga 24 horas, eu estava acordada porque era droga, e cachaça, era o que me fazia, era meu combustível para eu ir para o... mas, eu não sabia, tipo, o mal, o que ele trazia para o nosso corpo, qual forma você usar isso, ah, já que está usando, tipo, fiz o curso de redução de danos, tá, no curso, porque ele fala assim, eu não estou te proibindo, já que tu está usando, eu vou estar te orientando como que tu usa, como é que tu cuida da tua saúde, ah, se você usa todos os dias, calma, tem alguma coisa errada aí, porque o problema não está com a droga, o problema está com o buraco que você está tentando preencher usando a droga, então, era sempre esse ciclo, precisar, todos me sentiam sozinhas, que era sempre isso, e a droga ia te dar o conforto, você ia ali, atrás de um crack, e sempre saia na rua, a primeira coisa que acontece com a gente é, quer dar um push, quer dar um teco, até hoje, tipo assim, hoje eu uso maconha, não uso, não falo cannabis, porque cannabis é, hoje eu uso maconha como uma forma de reparação, porque eu também sou muito, eu sofri com isso, que toda essa minha trajetória no bem, eu desencadeia alguns problemas também psicológicos, tive vários surtos também por causa do uso de drogas na rua, aí tive transtorno compulsivo de ansiedade, aí começava a tomar, tomava mais de dez remédios todos os dias, e aquilo me deixava mal, aquele negócio que o seu corpo parecia, tipo, e eu não fumava maconha, eu só usava os outros tipos, as outras drogas, aí como comecei a usar maconha, usava, 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 não estou falando que, não estou fazendo propaganda, mas use de forma recreativa, e o curso de redução de dano que me ajudou mesmo, tipo, a parar com o uso abusivo, tipo, das drogas, e aí foi as coisas que foram se encaixando em outras, aquele vazio, foram outras coisas que foram entrando, então, tipo, já não tinha essa necessidade, já não tinha mais esse tempo todo, e eu via, tipo, e eu via, tipo, que o curso também, ele me ajudou, e ajudava os meus amigos também, porque eu chegava, tipo, ia para, porque eu frequento muita maloca, ainda, porque eu morava lá na maloca trans, eu até, eu morava na maloca trans, fica lá na defistoria, então, eu sempre vinha para a da Nemora, e a gente chegava lá, a gente conversava, vai amiga, por que a gente não faz isso? Não, não faz, faz dessa forma, ah, o canudinho, faz isso, faz dessa forma, então, acho que, tipo, esses pequenos detalhes que foram fazendo, realmente, essas mudanças na minha vida, a educação, ela, na nossa vida, ela é primordial, tipo, ela que vai te, vai te colocar ali como, vai te dar como pessoa, como cidadão civil, só através da educação que vai, que você vai poder mudar, que você vai se conhecer, vai conhecer seus direitos, vai poder também passar e ajudar, ajudar as outras pessoas, a educação, ela é fundamental na sua vida, acho que não tem um ou outro ponto que você vai colocar ali, eu acho que é através da educação que você vai fazendo, abrindo leques. Terminei o ensino médio, porque eu queria impressionar a minha família, eu queria mostrar que, tipo, eu sou alguém, porque na minha família, eu acho que sou, eu acho que não, tenho certeza, eu acho que sou a única pessoa que tem o ensino médio, o resto, todos os meus irmãos, os meus sobrinhos, também, que eu, tipo, não conheço, eles não têm esse, porque a cultura da cidade, ela já te leva a isso, você tem que trabalhar muito cedo, as meninas, elas acabam aqui, tipo, não tem educação de qualidade, ou desce quatro, minhas irmãs, lá com três anos, têm dois, três filhos, então, como que, como que vai gerar, e é isso, acho que a educação, se você não tiver, você não vai, não conhece nem seus direitos, não sabe, você não é nenhum cidadão, porque você não sabe, não sabe que direção seguir, e a gente só vive, na verdade, a gente só vegeta, né, tipo, vai, ciclo, você vegeta, vai, você vai construir uma coisa ali para sobreviver seu dia a dia, para subir aquele dia, de tua avó ali, para arrumar o dinheiro, para pagar uma diária, para comer, mas é amanhã, e outro dia, e o tempo vai passando, o seu corpo vai se desgastando, você vai ficando velho, vem as doenças, vem tudo, então, a relação com a minha família, ela sempre foi essa relação conturbada, sempre foi aquela, ai, minha mãe, acho que quando sentia aquele aperto que ela falava, aperto no coração dela, ela vinha, me procurava, aí ficava aquela semaninha bem, depois já começava tudo, jogado, eu digo, tem que cortar esse cabelo, não, tem que parar de tentar, minha mãe fala, tem que parar com essa papagaiada, desse jeito, tem que falar com isso, e hoje, tipo, hoje eu tive informações, já tentei passar, tipo, ai mãe, não é assim isso, não é dessa forma, eu tentei diversas vezes explicar, hoje em dia, a gente está meio que de relação cortada, a gente não está, por hoje, eu não aceitar, antigamente, eu falava, ai não, pode, fala, deixa, que só quero ficar perto de você, vou ouvir, e hoje não, amiga, hoje que eu falo que, eu me criei sozinha, tipo, minha mãe, tipo, foi uma grande mulher, que criou, tirou uma família grande, também sozinha, guerreira, de tudo, mas, infelizmente, ela não teve uma formação, uma educação, para lidar comigo, então, como ela também, mora numa cidade também, que é pequena, é sem formação, sem educação, sem essas coisas, ela não tem, mas o que eu falo, falo com ela, só que minha família toda são, tipo, representantes de igrejas, são as professoras ali, de fazer, de ir, então, era sempre isso, acho que sempre teve essa relação, essa relação, tipo, ai, na igreja o povo falar, e aí ela vinha, tipo, querer descarregar, aí eu, não, 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 você também não sou, hoje eu não tenho mais obrigação de ficar ouvindo essas coisas, e eu, tipo, não aceito essas opiniões, porque, assim, você é minha mãe, assim, você é tudo bem, não quer me chamar pelo meu nome social, pelo meu nome que eu me identifiquei, eu sou, que eu gosto de ser chamada, você eu deixo chamar, mas, as outras coisas, as outras problemas que você traz para mim, não adianta, que eu não vou mudar por causa disso, ai, sempre vêm aquelas coisas, ai, aí vêm aqueles dramas de família, de tudo, mas está aí, sempre, tipo, sei que um dia a gente pode chegar numa forma de ter uma conversa, disso, a cabeça dela também pode mudar, só que a minha, hoje, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu tenho que seguir, então, desde, tipo, de oito anos, eu sei de casa, tipo, acho que eu nunca tive, nunca tive ajuda da minha família, tipo, sempre fui sozinha, então, acho que hoje, agora, que já estou tendo, tenho mais informações, estou tendo, realmente, estou sabendo quem eu sou, o que eu posso fazer, acho que hoje é legal, se elas virem, elas vão somar, é a minha família, mas hoje a minha família mesmo, é a minha família que eu construo na rua, acho que são um povo totalmente chato, sem informação, por isso que eles querem pregar uma coisa que, primeiro, a Bíblia foi feita, foi escrita, foi, pelo amor de homem, então, eu vou ler um versículo da Bíblia, eu posso ter uma interpretação, você vai ler, você tem uma outra interpretação, então, eu acho que a religião, ela está no seu coração, nos seus atos, a tua relação é com Deus, quando você quer conversar, você tem que relatar com Ele, conversar com Ele, acho que a religião, enfim, todo mundo, vamos respeitar de tudo, mas, acho que esse contato, essa coisa religiosa, acho que é você mesmo com Deus, é você, o seu dia a dia, seus atos, isso que vai, que mostra a pessoa que você é, que não adianta, igual o que acontece com os, crentes, os absurdos que a gente vê, que fala, caramba, porque eu já fui, tipo, dentro da igreja mesmo, minha mãe, eu era sediada quase todos os dias, dentro da igreja, dentro da igreja, aí era, tipo, era os filhos dos pastores, os próprios pastores, e eu, tipo, uma criança, só que, tipo, uma criança já, criança viada, como eles falavam, olha, isso é um viadinho, então, por isso, ali, eles, tipo, se aproveitavam dos lugares, que eles tomavam e são as piores que a gente, mas tudo bem. Então, não tem, não tem, tem políticas, mas não são, não são cumpridas, tem leis, mas as leis, tipo, você vê que não vale. hoje eu acho que sim, a gente, a gente, mulheres trans e travestis, os homens trans, a gente tem esse apoio mais dos movimentos sociais, então, acho que todos os meus amigos, assim, que eu vejo, tipo, acreditando em alguma coisa, não foi o governo, não foi isso, através deles estudaram, tudo, e quem realmente estava ali na frente foi os movimentos sociais, que deram, abriram porta, mostraram, que fizeram, que gritaram, que foram, erraram, para acontecer alguma coisa, porque eu, dependendo do governo, meu governo, acho que ele quer nos matar, porque a gente não é, não é uma, não somos bem-vindos na sociedade, nós somos uma sujeira da sociedade para ele, então, tipo, não é, não somos bem, como é que se chama? Ah, é isso, acho que o governo não tem, não faz, não faz o papel dele, não, de nos, de nos apoiar, de nos, de nos estruturar, de nos dar, a gente não é doente, mas pelo que a gente passa, por transitar nesse corpo, acaba que nos gera vários transtornos, e se depender do governo, caso de mais, ele vai estar aí para nos matar, não nos ajudar a ser realmente pessoas com dignidade disso, de aquilo. a gente pode cair de baixo, mas a gente pode cair de baixo, pode ir, deixa eu te fazer uma pergunta, especificamente com relação ao período da pandemia, que você falou que está mais de um ano aqui, no Elas Existem, como foi a experiência de ser uma mulher travesti, durante o período da pandemia? Na pandemia, eu estava presa, acho que na minha última cadeia, não foi em 2020, 2020, eu estava presa, eu passei a pandemia dentro do galpão, dentro de cima, então, a gente viu muitas, muitas coisas pela televisão que acontecia, aqui fora, mas lá dentro não tinha, lá dentro não tinha, não existia pandemia lá dentro não, tinha para os agentes que vinham, isso foi a coisa mais diferente lá dentro, e não vi muito, realmente, muita gente morreu, muita gente, só que dentro da cadeia não teve muita, essa revolução, muita gente morreu, eu passei, isso aí já tinha acabado, quando eu saía a pandemia, eu já estava no final, não recordo muito bem. Falta essa rede de apoio, porque você tendo essa rede, tendo esse apoio, acho que você consegue ter um leque de opção, quando você não tem, você se vê sozinha, eu estou sozinha, realmente, porque diversas vezes eu já me questionei, pô, cara, seria tão, mas a minha vida seria tão mais leve, se eu tivesse sido um gay mesmo, mas nunca fui, eu não conseguia me sentir, tipo, colocar uma roupa masculina, um short, aquilo ali, tipo, prendia, que não se deixava feliz, que ele te dava uma tristeza, alguma coisa, e já me questionei, tipo, acho que se eu tivesse ficado, acho que vou largar isso tudo, mas, e aí? Já não acreditou em, né? É você, ou você, é uma faca de dois gumes, que tu vai viver feliz, ou tu vai lutar pelo aquilo que tu acredita. E eu acho que a gente, a gente que é uma mulher, é mulher estranha, mulher estranha, é sobre isso, é sempre acreditar que sempre vai existir uma luz, e sempre vai existir uma porta que vai mostrar que nós somos capazes, sim, nós não somos o lixo da sociedade, nós também temos nossos valores, nós também, nós pensamos também construir nossa família, ter nossa casa, ter nossa, ter nossa rotina, eu posso fazer isso, eu posso viajar, eu posso fazer, a gente também tem esses mesmos sonhos, não é porque a gente tem, tá no corpo, o nosso corpo, é de, tipo, travesti, que a gente também, é, não, não sonha, que é só, que é só putada, é porque a gente, as pessoas veem a gente só como isso, é com símbolo sexual, porque você vê, as coisas sexo, para sexo, para de madrugada, a gente serve, a gente somos maravilhosas, são lindas, perfeitas, mas quando o dia amanhece, tipo, nós somos a vergonha da sociedade, então, é, precisa disso, precisa de apoio, que através do apoio, do respeito, da educação, a gente vai mudando o mundo, eu quero dizer para as meninas, que elas nunca desistam, que vai ter sempre uma, vai ter sempre uma luz, vai ter sempre alguém, vai ter sempre, eu acho que a gente, eu desisti da gente mesmo, que eu já tive isso, ai, desisto, ai, não quero mais, tipo, vou viver só para o viver mesmo, acredito, vamos acreditar nos seus sonhos, que se a gente não acreditar, ninguém vai acreditar, vamos gritar, vamos, se tiver que berrar, se tiver que bater, vamos, e aí, está tudo bem também, a gente precisa também ser ouvido, e agradecer também o Elas Existe, meu amorzinho, por ter me dado essa luz, por ter me formado essa, hoje, essa mulher que eu sou, de ter mais personalidade, realmente, eu sei quem eu sou, e foi através desse apoio, através dessa rede, que eu pude ter esse olhar por mim mesma, de ter um carinho a mais por mim, de olhar, tipo assim, poxa, está falando quem eu não sou, mas eu sou capaz, sim, eu sou isso, sim, Brasil, eu sou a Rafaela, e quero ser tratada com esse, dessa forma.